O programa Show da Terra no quarto campeonato de motocross nacional na cidade de Bandeirantes com o secretário de esporte Gustavo Sprott. Como ele vê a atuação do esporte aqui em Bandeirantes e o que esse campeonato traz de benefício para o município? Secretário. Bom dia Rose, bom dia aos telespectadores da TVE. Quero dizer que para nós é muito importante hoje estar recebendo aqui o motocross na nossa cidade de Bandeirantes. Porque a gente consegue assim trazer a nossa população, trazer os municípios vizinhos aqui para poder prestigiar esse grande evento. Uma estrutura hoje que você está vendo aí inédita no motocross de Bandeirantes. Uma estrutura com arquibancadas, tendas, praça de alimentação, som em alto nível. E dizer que Bandeirantes junto com o prefeito Álvaro Urte tem caminhado no esporte de uma maneira diferente. Não só o futebol, mas sim todas as modalidades que a gente tem feito em Bandeirantes. Nós temos feito o basquete, o vôlei de areia, temos feito o Copa Rural, campeonatos escolares. Temos viajado para fora do nosso estado, em nível brasileiro, com o nosso projeto chamado Bom de Nota, Bom de Bola. E Bandeirantes só tem ganhado. Não tem, como se diz, o Bandeirantes hoje não pode reclamar. Todo final de semana ele tem algo para ele poder ir, um lazer. Ele tem um esporte para ele poder assistir. Então, Bandeirantes tem caminhado num caminho certo no esporte de Bandeirantes. O que o projeto Bom de Nota, Bom de Bola traz de benefícios para Bandeirantes? O projeto hoje Bom de Nota, Bom de Bola traz um benefício, porque é onde a gente tira a invasão escolar. Porque a criança, para poder participar desse projeto, tem que ter uma média 6, para poder participar do projeto. Ser um bom aluno, ser um bom filho em casa e participar de uma igreja que o pai e a mãe vai, pelo menos, duas vezes na semana. Assim a gente evita, tira essas crianças muitas vezes da rua, das drogas, da prostituição. Eles têm um momento ali no futebol, no vôlei, no basquete, para eles poderem participar. E assim, nós damos essa contrapartida para a sociedade, para o Poder Judiciário, através do doutor Vitor Zambielli, que é nosso parceiro, que tem nos apoiado muito, junto com o prefeito Álvaro Urte. Quais os estados que estão participando hoje do motocross aqui na cidade de Bandeirantes? Hoje nós temos o estado de Goiás, o estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com os pilotos aqui, hoje disputando a quarta etapa do motocross estadual aqui na cidade de Bandeirantes. Quais as categorias, Gustavo? As categorias que nós temos hoje, a prata da casa, vão ter 10 pilotos, pela primeira vez, assim, com essa categoria, né, pratas da casa aqui em Bandeirantes, disputando quem vai ser o grande campeão. Uma coisa inédita, a gente conseguiu colocar aí junto com a federação. Aí nós temos aí a Força Livre, né, nacional, tem o Senor 35 nacional, Senor 35 moto importada, tem 230 cadete, mini motos, né, mirim e batom, que são as mulheres, e a categoria mirim, né, que são os meninos aí de 12, 13 anos, né, e é uma realização e organização do Entour Motoclube, supervisão da Femenes, né, que estão, e o apoio da Prefeitura Municipal de Bandeirantes, né, Secretaria de Obras e Esporte, e ao governador Reinaldo Azambuja também, que tem nos ajudado muito aqui, e também através da Funda Esporte, do nosso presidente Marcelo Miranda, que tem nos apoiado muito aqui no motocross, né, junto com o poder legislativo também, né, a Câmara Municipal, os nossos comerciantes locais, né, que tem nos ajudado para a gente poder realizar esse grande evento esportivo aqui na nossa cidade de Bandeirantes. Obrigado, secretário, um prazer, o programa Show da Terra, o Zé Trovão, que está conosco no estúdio nesse momento, agradece o carinho, a atenção, e a recepção dada ao programa Show da Terra aqui na cidade, no quarto campeonato de motocross aqui na cidade de Bandeirantes, que não é o primeiro. Nossa, muito obrigada. Queria aqui agradecer à TVE, ao Zé Trovão, deixar um abraço para ele, para você, Rose, poder ter vindo aqui, mostrar a nossa cidade, mostrar o que está acontecendo no esporte de Bandeirantes, e convidar o Zé Trovão para vir conhecer, você já conhece, o nosso projeto, que temos mais de 250 crianças que participam desse projeto, Bom de Nota, Bom de Bola, que representa o nosso município, representa o nosso estado, agora vamos para São Paulo, disputar um campeonato sul-americano, com mais de 120 equipes, e a cidade de Bandeirantes vai estar lá presente. Eu queria convidar ele aqui para poder visitar o nosso projeto, filmar, conhecer, como que é bacana, nós temos crianças de 5 anos até 18 anos aí, que participam desse grande projeto chamado Bom de Nota, Bom de Bola. Secretário de Esporte aqui da cidade de Bandeirantes, Gustavo Sprott. Secretário de Esporte aqui da cidade de Bandeirantes, Gustavo Sprott.